Um grupo de deputados entrou em confronto com soldados em Caracas. O caso ocorreu em frente ao Tribunal Supremo de Justiça. A Corte assumiu na noite de quarta-feira as funções do Parlamento. O governo mandou novamente suas tropas para nos atacar, não só a nós, mas à imprensa. Os soldados estão protegendo criminosos, que são os juízes do Tribunal Supremo. A Corte não está tomando decisões para resolver os problemas da fome que o nosso povo está vivendo. Este é um governo de covardes. É um pequeno grupo que está fazendo favor a covardes. O que eles temem é o que estamos dizendo, eleições. A oposição acusa o tribunal de servir ao governo de Nicolás Maduro. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, denunciou o que chamou de alto golpe de Estado na Venezuela. E pediu uma reunião de emergência no Conselho Permanente da OIA.